Salve rapaziada, no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma notícia pra você E nesse vídeo eu vim trazer uma notícia sobre o youtuber barra empresário Hugo Milgrau Recentemente o Hugo Milgrau fez bastantes stories em seu Instagram explicando sobre o ocorrido Basicamente a Record Brasília postou um vídeo do Hugo Milgrau empinando E também eles falaram bastante sobre esse assunto de empinar citando o nome do mesmo, do Hugo Milgrau E logo em seguida o Hugo Milgrau fez alguns stories rebatendo essa crítica Pra quem não sabe o Hugo Milgrau mora em Brasília e o youtuber é bastante famoso aqui do estado de Goiás, aonde eu moro Ele é famoso por empinar e fazer manobras radicais, que eu também curto e não generalizo E pra você que não viu o vídeo ainda eu vou deixar passando e eu peço que você deixe sua opinião sobre esse assunto Até o momento, a gente já procurou, a gente já procurou, a gente já procurou, a gente já procurou, a administração, o plano temor, o impacto da cidade, portanto até o momento Eles ainda não repetiram, nem tomaram nada sobre esse assunto Mas nós postamos ali, no espaço aberto, a luz geral, pra que eles se pronunciem E volto a falar sobre esse tipo de conteúdo, porque não é a primeira vez que eu vejo a... Na zona leste sempre é nós que topa, eu tô no meu quintal E aí E aí E aí E aí Bom, rapaziada A Rede Recóquita é um pronunciamento meu aí Sobre nosso grau de rua, né mano? Que nós curti tanto Vou fazer um pronunciamento aqui Mas ele não é só meu não É de vários aí que empina, certo? Primeiro Só existe grau de rua Por falta de espaço pra treinar, entendeu? Falo isso aqui, mano E repito sempre E é isso, tá ligado? Por que, mano? Velho, se tivesse espaço Pra gente empinar nossas motos Fazer o que nós gostamos Mas não digo espaço Igual o autódromo de Brasília Que tá destruído E, mano, até hoje nunca reformaram Autódromo daqui não presta, entendeu? E a mídia, como sempre Fazendo o papel dela Quer botar nós como se fosse o pior ser humano, né? Como se empinar a moto Fosse o pior crime Aí vem cobrar de mim pronunciamento Por que não vão cobrar aí dos governantes Que arrumam o autódromo de Brasília? Por que não vão cobrar aí dos governantes Que Libera espaço Pro grau de rua Poder virar esporte Porque igual a Mickey Bush Também, mano Tem vários no mundo, entendeu? Eu não tô sozinho, não E assistindo um vídeo lá da imprensa, rapaziada Prestando atenção do jeito que o repórter fala de nós Parece que os caras têm raiva, mano Entendeu? Nós não quer muita coisa, não Nós só quer nosso espaço, entendeu? Só isso, mano Na hora eu tava escutando Aquela música Vergonha pra mídia Mano Casou certinho com a situação, entendeu? Começa com o que se foda Brota aqui Mano, bota a cara aqui Velho Eu não corro Dos meus compromissos, entendeu? O cara fala Maná O cara coloca a placa lá em cima da moto Justamente pra não levar a multa Mano Se tiver que levar a multa A gente vai pagar a multa Certo? Eu não corro Dos meus compromissos, mano Não tenho problema com a polícia Entendeu? Se eu foda Próxima parte da música Cês não aguentam tudo o que eu vivi Não imaginam o que eu vi Mano Só nós que tá na cena Que sabe o que nós passa Pra poder fazer o que nós gosta Entendeu? Quantas motos Que eu perdi Empinando na rua Porque não tem espaço na minha cidade Saca? Quantos parceiros que eu vi, mano Perdendo moto Entendeu? Os amigos que eu perdi Mano Quantos parceiros Que para de empinar Que para de fazer o que gosta Porque não tem dinheiro Pra tirar sua moto do pátio Que não tem dinheiro Pra pagar aquelas multas Entendeu? Que não quer mais levar a multa Porque precisa da moto Pra ir trabalhar São vários Nós vivemos um tipo de coisa Que só sabe quem é daqui O menor cresce Revoltado contra o Estado É isso aí rapaziada Em vez de criminalizar Marginalizar o grau de rua Poderiam tá apoiando Pra virar Esporte Entendeu? Depois a mídia passa Como se nós fosse errado Seu sistema é de safado Mano Essa música Casou perfeitamente Mano Na hora eu tava escutando ela E refletindo sobre A reportagem Sobre como que A mídia coloca nós Entendeu? Colocar nós Como se nós fosse bandido Como se Empinar a moto Que fosse o pior crime do mundo E não é mano É o esporte É uma arte Tá ligado? Só quem gosta sabe Entendeu? Então ao invés de marginalizar Poderia tá apoiando Pra que vire esporte Beleza? Esse aqui é meu pronunciamento Pra você Que te recorre Certo? É isso que toda maldade Enviando a mim Vou te botar No estilo vulto Vai e vem Sinistro Eu sei que esses putos Querem Pista pra dar Com Ó nós E de novo Ele ainda posta Nas redes sociais Cheirando uma onda Parece que ele tá certo Inclusive Mais duas vezes Já passou na televisão E rapaziada E como sempre Que é marginalizar Nossa cena E da última vez Até citaram Que tipo O cartódromo Já tava liberado Tudo Pra treinar O que que é Um cartódromo Pro tamanho Dessa cena toda Rapaziada É nada É nada O que que adianta Eu ir no cartódromo Já perdi moto Já perdi Já levei multa E amigo meu Tava empinando Na rua Sem espaço O que que adianta Tá eu no cartódromo E o cara Que é motoboy Que usa moto Pra sustentar a família Pra treinar Não tem espaço Pra ele Entendeu Então a cena É pra todos Não é só pra mim Entendeu Não é só pra mim Mas só tá fazendo O que gosta Entendeu E a vida Quem quer botar Nós como errado Mano Respeita a nossa história Nosso bom dia grande Nossa família é enorme Moleque Tá cada vez Crescendo mais Certo Eu tenho orgulho De dizer isso Tamo junto Família Deixar um historizão Só da primeira entrega Que nós fez Certo Quem tá chegando agora Dá uma atenção E assista Pega essa historinha Que é exemplo Muito bem Rapaziada Esse é o vídeo Se você quer saber De alguma notícia Eu trago pra vocês Aqui de urgência Valeu Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau